Olha nesse momento a ação da Guarda Municipal, polícia abordando as pessoas suspeitas na Praça Raposo Tavares. Olha aí, ó. Imagem ao vivo nesse momento. Acabamos de falar que ali é a Cracolândia. E nesse momento o flagrante, olha o flagrante. A Guarda Municipal abordando pessoas suspeitas na Praça Raposo Tavares. A imagem ao vivo, você tá vendo aí, ó. Policiais fazendo abordagem pra todo lado. É, olha aí o delegado, olha o delegado aí, olha o delegado. Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Ocorrência de momento agora fechar a Praça Raposo Tavares. A imagem ao vivo nesse momento, tá vendo aí, ó. Olha lá, o delegado tá mandando buscar o que correu lá. A polícia tá correndo atrás, olha lá, teve o que correu. E a polícia tá correndo atrás. Imagem ao vivo nesse momento da Praça Raposo Tavares. Já abordou, abordou, abordou. Vem pra cá, companheira. Todo mundo na praça agora. É abordagem nesse momento, delegado com a arma na mão. Tá vendo aí, ó. Mandando pessoas sentar. Nesse momento, a polícia tá na praça. A imagem é ao vivo nesse momento do Mochilink. Você acompanha as informações ao vivo no Balanço Geral. Olha aí, ó. Pessoas, pessoas não tem que ficar bravas de ser abordadas, não. Se pode abordar eu, se pode abordar você, pode abordar todo mundo. Porque tem uma resolução aí que não pode abordar usuário de droga em Maringá. Que vergonha é essa? Se pode abordar qualquer um, tem que abordar eles usuários de droga também. E nesse momento, tão dando geral. Olha aí, ó. A imagem é ao vivo nesse momento. Polícia Civil, Guarda Municipal. Eu não vi a PM ali, né? Polícia Civil e Guarda Municipal nesse momento abordando pessoas do centro. Aí, ó. Dando geral. É a Fernanda que tá lá. Você ao vivo com as informações, Fernandinha. Oi, Salsicha. Boa tarde pra você. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. É o que você disse, Sal. Praça Raposo Tavares, fechada pela Polícia Civil e também pela Guarda Municipal. Abordagem aqui em relação a crimes de furto, roubos e também tráfico de drogas. Nesse momento, vocês estão acompanhando o delegado subindo aqui a uma banca de jornal onde a polícia recebeu a informação de que há duas bicicletas furtadas, escondidas aqui nesse local. Vamos acompanhar a ação aqui ao vivo. Os caras estão comendo a mesa desse tamanho aqui. Ao vivo, aqui na praça. Com você, Sal. A gente vai continuar acompanhando aqui. Aí, a imagem é ao vivo. Diz que tem denúncia que tem lá em cima da banca algum objeto roubado. Seria bike, bicicleta. É o delegado que vai subir mesmo? Cuidado aí, doutor Luiz. Ele é delegado e é vereador. Olha lá, o investigador agora vai tentar subir ali pra ver se tem ali o objeto roubado. Os caras estão escondendo em cima da banca coisa roubada. Mas é brincadeira, mas é brincadeira. Olha lá, o polícia já está verificando se a notícia é verdadeira ou não. Aí, em cima dessa banca aí, já foi achado tornozeleira que os caras arrancam e jogam pra cima. Quando a polícia chega, eles jogam a droga pra cima. Não tem nada a ver com a banca. É os caras que estão na praça que jogam lá. Nesse momento, o policial está lá em cima, ó. A imagem é ao vivo. Deixa eu ver se tem alguma coisa ou não. Se tiver, o policial já vai jogar pra baixo ali. Delegado acompanhando a imagem ao vivo nesse momento da Praça Raposo Tavares. A polícia fechou a praça, hein? É a Praça Raposo Tavares. Mas pra gente que passa lá, também é a Cracolândia de Maringá. Porque os caras vêm de droga durante o dia, fuma droga no meio da praça. E a imagem é ao vivo. Ah, tem bicicleta lá. Achou a bicicleta. Achou a bicicleta. Já deu pra ver a roda da bike ali, ó. É bicicleta escondida em cima da banca. Olha os caras aí escondendo bicicleta roubada em cima da banca de revista. Tá vendo aí, ó? A primeira já desceu. Olha aí, ó. A primeira já desceu. De quem será essa bike aí, ó? Aproveitando, já falando ao vivo, né? Se você reconhece essa bike, com certeza que é roubada. Já vai lá pra Praça Raposo Tavares, com o delegado que tá com a bicicleta lá, viu? Será que tem mais? E mais de cima. Essa aí é a bike, ó. Se alguém reconhecer... E essa bike é da diferentona, não é? Freio na frente ali, ó. Na roda da frente. Didi, olha aí. Essa é cara, hein? Hã? Não é cara, não? Vocês que entendem de preço de bicicleta, depois vocês falam pra mim no YouTube lá, quanto vale uma bike dessa? Tem mais? Policial continua lá em cima. Policial continua lá em cima da banca. Parece que tem mais coisa aí, pelo jeito, hein? Olha lá, acharam também uma. Com tênis, alguma coisa ali, ó. Isso tudo agora, ao vivo, você acompanhando o nosso Mochilinque, ao vivo nesse momento, acompanhando a ação da Polícia Civil e da Guarda Municipal no centro de Maringá. Essa daí, pelo jeito, é roubada. Dá certeza que é roubada. Aí você, ao vivo, Fernandinha, tem mais bike lá, não? Acharam alguma coisa lá. Sacola tá na mão do policial. Já jogou uma sacola ali. Salsicha, capacetes. Olha lá, capacete. Mais um capacete apreendido em cima. Várias sacolas, vários pertences. Em cima da banca. Tudo isso em cima da banca. Você ao vivo aí, Fernanda. Salsicha, então, recapitulando, é uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Maringá e também a Guarda Civil Municipal. Todo mundo com a mão na cabeça, todo mundo sendo abordado neste momento aqui na Praça Raposo Tavares. Alguns até tentaram correr. Só tentaram, mas foram alcançados e já estão sendo enquadrados aqui na praça. A Polícia Civil recebeu a denúncia de que havia bicicleta furtada em cima da banca de jornal, assim como outros pertences. A denúncia, então, foi confirmada. O policial civil continua ali em cima da banca e tem mais objetos, tem mais coisas que, de acordo com a polícia, são objetos furtados que foram escondidos aqui nesse local. A gente acompanha aqui a ação da GM. O pessoal continua abordando aqui na praça, revistando bolsa, revistando, fazendo a busca pessoal das pessoas que estavam aqui na Praça Raposo Tavares para ver se encontra algo de lícito. De acordo com o delegado, é uma ação de rotina para o combate a furtos, roubos e também ao tráfico de drogas. Nessa região, a gente acabou de mostrar uma reportagem, uma região que até incomoda algumas pessoas devido ao número de pessoas que ficam aqui nessa praça diariamente. Volto com você, Sal. E tem faca sendo achada dentro da bolsa. Aquilo lá é cachimbo para fumar crack, tá? Aquilo que você está vendo ali naquela bolsinha preta ali, ó, é cachimbo de usar crack, tá? Só para você saber. Então a polícia está verificando essa bolsa lá. Olha os cachimbo aí que a turma usa, tá vendo? Tá vendo, ó? Cachimbo para usar crack ali, ó, tá vendo? Fiação, cabo de celular, tudo guardadinho dentro das bolsas ali que é para deixar o óculos, né? Ali, ó. E a gente vê, nesse momento, policial verificando essa bolsa, essa mochila aí, ó. Pessoal da guarda municipal dando apoio e localizando ali as coisas, arrancando tudo da mochila, né? Se a pessoa não tem nada a dever, né? A pessoa não tem que ficar brava com a polícia, de jeito nenhum. E aí ele está tirando tudo de dentro da bolsa para ver se tem alguma coisa de errado ou não. Só os cachimbo ali. Só os cachimbo... Olha lá, o tênisão novo, hein? É, o tênisão ali é ajeitado, hein? Alguém reconhece esse tênis aí, ó? A imagem é ao vivo, nesse momento, da Praça Raposo de Tavares. A polícia chegou e fechou a praça. A ação acontecendo nesse momento com a presença do delegado doutor Luiz Alves, que é o delegado que não aguenta mais fazer flagrante de suspeito. E daqui, no outro dia, o cara está na rua de novo, né? Ali, o pessoal da guarda fazendo as abordagens ali. Aí eu fiquei surpreso em cima da banca, né? Em cima da banca tem mais coisa errada para vender que alguma lojinha aí. É bicicleta, é capacete, é tênis, tem de tudo, né? Aí, abordagem, estão fazendo a verificação do nome das pessoas ali para saber se tem mandado de prisão ou não. As pessoas suspeitas que estavam na praça, todas estão sendo abordadas e verificado o nome. Pessoas de bem, pessoas suspeitas, pessoas que estavam ali no momento da ação policial. Se você está na praça, você não tem que ficar brabo de uma revista de jeito nenhum. E a ação acontece nesse momento, a Polícia Civil, com o apoio da Guarda Municipal, nesse momento, dando ali, fazendo as abordagens nesse momento. Fecharam a praça Raposo Tavares. E você acompanha ao vivo, tive que cortar a Tiliane para trazer a informação ao vivo, a correria. Delegado com a arma na mão, policial subindo na banca de revista. Agora em cima da banca de revista, hein? Os caras devem roubar as coisas e vai jogando lá para cima, né? Tem gente com tornozeleira, a gente percebe aí na imagem que tem gente com tornozeleira lá, tá vendo? Aquele que está lá de chinelo está com tornozeleira, entendeu? Mas não tem nada a ver. Ele pode estar com tornozeleira, mas não pode estar fazendo coisa errada. Porque se está de tornozeleira é porque recebeu a liberação por parte da Justiça para você cumprir a pena aqui, entendeu? Aí agora a polícia verifica todo mundo. Aí imagem ao vivo nesse momento da Praça Raposo Tavares, no centro de Maringá. Olha para você ver, eu comecei o programa mostrando uma reportagem de arrombamentos ali. Olha o tanto de dinheiro ali. Rapaz, tem nota de dó, tem nota até de duzentão ali, você viu? É. Olha os fios. Será que ele ia fazer alguma ligação direta ali, algum fio que está com problema ali para ele consertar, não? Olha lá. Dinheiro trocado, dinheiro graúdo. A abordagem acontece. Fernanda, você ao vivo com as informações, você está vendo mais do que eu aí. Porque você está pessoalmente aí, Fernanda. Pois é, Salsicha, a polícia continua verificando o nome de todo mundo, abordando todo mundo. Ninguém conseguiu escapar, o pessoal até tentou correr, mas não deu certo. O delegado de polícia está aqui, doutor Luiz Alves. Doutor, já consegue dar uma palavrinha para a gente sobre a ação realizada aqui na praça nesta terça-feira? Então, a situação está em andamento, né? É uma situação de abordagem, logicamente a gente recebe várias informações desse local, hoje não foi diferente, né? Inclusive, ali, a informação sobre a bicicleta era, parece verdadeira, a bicicleta ali escondida, né? Então, enfim, uma abordagem e agora vamos fazer a identificação dessas pessoas. Quem, eventualmente, não tiver nenhuma irregularidade, não tiver com nenhum problema com a justiça, é claro, ou devidamente identificado, será liberado. E, eventualmente, se alguém tiver com algum problema, aí receberá o encaminhamento correto, né? Então, é um trabalho necessário, um trabalho que já vem sendo feito aí, né, corriqueiramente. E, lógico, a gente tem que intensificar isso, né? A população, ela pede essa situação. São pessoas que estão aqui em uma situação até bem perdida. Conversava com o indivíduo aqui que está de presidente prudente, está passando dificuldade, está aqui em Maringá, precisa ser, precisa retornar ao seu local familiar, não consegue, tem dificuldade de passagem, essas coisas todas. Então, aí a gente vai fazer esse filtro e fazer os encaminhamentos, paciência social, né? Saúde, os órgãos competentes aqui, depois que a gente fizer, lógico, o trabalho policial. Doutor, a gente acompanhou que algumas pessoas até tentaram correr aqui da abordagem policial. Exato, né? Quem corre da polícia é porque tem alguma suspeita de alguma coisa, né? Porque a abordagem aqui está toda... Ainda bem que vocês estão, na verdade, acompanhando, viu que a abordagem foi feita no padrão adequado, não houve qualquer tipo de abuso. Então, é uma abordagem corriqueira, policial, baseada e fundada a suspeita, claro. Tanto que é fundada a suspeita que pessoas tentam correr, se desvencilhar e tal. Enfim, é um local aqui conhecido na cidade como um local, um ponto de uso e tráfico de drogas. Então, fiação em cima daquele local, né? A pressa praticamente está de abandono e a gente precisa dar esse suporte aqui de segurança pública necessário. Obrigada, doutor, pelas informações. Salsicha, eles vão continuar com a operação aqui, a gente também vai continuar acompanhando. Nós voltamos a qualquer momento com o delegado ou com outras informações. Vou pedir para continuar mostrando aqui como que está a abordagem. O pessoal continua aqui no local, todo mundo com a mão para cima, alguns com a mão para trás. Aí, ó, a polícia abordando todo mundo, como falou o delegado. E nós somos testemunhas porque a gente viu, cortei o outro mochilinho para colocar ao vivo. Você viu que não teve ninguém levando o pé do vidro, não teve ninguém levando cacetetada, não. Foi uma abordagem de rotina, mas uma abordagem bem feita, cercando a praça. A estratégia da polícia civil, junto com a guarda municipal, e eles cercaram a praça. Teve uns que correu para o estacionamento ali, polícia correu atrás, ele teve que voltar para ser feita a abordagem, entendeu? E a polícia está verificando tudo, até dentro de tênis, estão olhando para ver se não tem nada de errado. Agora eu pergunto para você que está aí do outro lado me assistindo. Está certo? É isso mesmo? A polícia tem que fazer isso? Deixa eu colocar o YouTube no ar, que agora eu quero ouvir o povo. Porque, na minha opinião, eu sou o Maringaense. Eu acho que a polícia tinha que tomar conta da praça. Não ter aqueles ônibus, botar a polícia ali na praça e falar aqui. Aqui não! Quem manda aqui é o povo. Quem manda aqui é a polícia. Põe o meu YouTube no ar. Deixa eu ver o povo falar. Está certo? A polícia é isso mesmo? Tem que abordar? Tem que fazer abordagem no centro? Você fala lá no comentário. Deixa eu ver o povo falando aí. Você que está me acompanhando, estamos com mais de 1.500 pessoas nos assistindo ao vivo nesse momento. Quero ver a opinião. Só ver se está travado o meu computador aí ou não. Aí? Não? Está travado não. Está travado não. É isso. Deixa o povo falar aí, ó. Tem que abordar sim. Demorou. Viva a polícia. Tem que fazer isso aí todo dia. Está certo a polícia? Isso aí é comentário do povo. Você que está do outro lado, entra no YouTube e dá o seu comentário. Aí são todas as pessoas que estão sendo abordadas. Não tem nada contra elas. Entendeu? A polícia está fazendo abordagem de rotina. Se não tem nada com a pessoa, a pessoa é liberada na hora. Se tem alguma coisa suspeita, encaminha para a delegacia. Agora a gente vê bicicleta escondida em cima de banca de revista. Capacete, entendeu? Então aí eu acho que está lá. Mais um cachimbo de usar crack ali. Todo mundo sabe que aí é a Cracolândia. Olha lá, mais um cachimbo de usar crack ali, ó. Isso na abordagem. Verificando ali as pessoas. Tirando os objetos do bolso das pessoas. Acha cachimbo aí. Mais cachimbo de usar droga. Entendeu? E aí, você que é uma pessoa de bem, que está com a tua família. Como é que você vai parar na Praça Raposo Tavares para dar uma descansada? Não tem jeito. Então a praça é do povo. Eu acho que o povo tem que ter a praça ali. E o delegado falou, uma vergonha. Uma praça abandonada na área principal de Maringá. Olha o salsicha. Está abandonada porque aí vai passar o eixo monumental. Ok. Mas pelo menos dá uma garibada na praça. E bota a polícia na praça. Para a praça ser do povo. Para o povo ter a passar aí com tranquilidade. E aí, ó. Todo mundo falando que está certinho a polícia. Está aí a ação que foi feita. E a polícia tem que verificar mesmo. Pessoal. Rapaz. Eu faz um tempão que nunca vi uma nota aquela de 200. O cara está na praça com a nota de 100, de 200 e um monte de nota no bolso. Hoje está melhor que nós. Ouviu? Se alguém pedir dezão para mim hoje, já era. E nem cartão não tem. Porque a minha mulher tomou o cartão para ir para o centro. Então, hoje eu estou liso e leso e não tem nada no bolso. Olha lá, o caboclo está com nota de 200. Olha lá, 100ão ali. Está melhor que nós tudo. Não dá não? Está. Ah, mas é trabalhador. Ok, beleza. Essa é a bicicleta que foi apreendida, que estava em cima da banca. Dá um alô para o dono se reconhecer. Vai para a praça ou vai para a delegacia. O certo é ir para a praça, né? Que daí já aparece a vítima, já desce a vítima para levar tudo para a delegacia. E você dá a sua opinião. E aí você fala agora na televisão. O Fernando, você está perto do doutor Luiz Alves aí? Queria que você colocasse o retorno para ele, porque eu queria falar com ele ao vivo aqui no Buxilin. Não sei se você consegue ou não. Aí é tudo ao vivo, né? Estamos na praça. Deixa eu ver. O delegado está ali. Só um minutinho. Coloca o retorno para ele, que eu quero falar com ele ao vivo aqui. E todo mundo, todo mundo está apoiando. Aí nesse momento, o delegado está ali. Coloca o retorno para ele, ver se ele pode falar comigo ao vivo. Vamos ver se ele consegue. Olha lá, o retorno está ali. E o delegado está ali. Vamos ver se... Doutor Luiz Alves, aqui é o salsicha, doutor Luiz. Não sei se o senhor pode dar uma atençãozinha para mim aqui ou não. Estamos ao vivo e está todo mundo... Eu coloquei o YouTube no ar. Está todo mundo apoiando o trabalho da polícia e da guarda nesse momento do centro. Mas o que vocês acharam em cima da banca de revista? Bicicleta, capacete. Isso é uma vergonha. A praça está abandonada mesmo, hein, doutor Luiz Alves? A praça está abandonada mesmo, hein, doutor Luiz Alves? É, salsicha, primeiramente, boa tarde aí a todos que nos assistem. É uma situação de mazela, né? Que precisa ser equacionada. Ao que parece, a praça vai ser revitalizada aí junto com este monumental em algum momento. Só que enquanto isso não ocorre, salsicha, a sociedade aqui, a população no entorno, todo mundo aqui vem sofrendo com recorrentes situações envolvendo furto. É um local aqui conhecido como ponto de receptação de objetos. Já aprendeu? Salsicha, eu perdi as contas de quantas pessoas a gente vem aqui e prende. E parece que isso não tem servido de recado para esses, para os marginais. Volta, corriqueiramente a gente volta aqui, é mais marginal, é bicicleta em cima de banca, de jornal. É, 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 pessoas ali usando crack ali, é, à vontade, ao ar livre, no meio de famílias. Então, é uma situação que, obviamente, não é tolerada. A ação da polícia, ela, ela, infelizmente, ela não tem que ser, não tem como ser não planejada. Então, hoje fizemos esse planejamento, houve um cerco, pessoas tentaram correr, foram contidas, mas, né, muita gente, alguns, infelizmente, conseguiram correr, porque é um local aberto, né, e o efetivo ali acabou não dando essa conta, mas, é, a sociedade pode ter certeza que essa, esse tipo de ação, né, que a Polícia Civil, a Guarda Municipal, que, na verdade, é uma verdadeira Polícia Municipal, que tem atuado com firmeza, com rigor, né, em favor da defesa social, vamos continuar fazendo isso aí. É, é, enxugar gelo, mas também, se ninguém enxugar o gelo, o gelo só aumenta. Então, a gente vai enxugando, vai enxugando, só que é o seguinte, já detectamos algumas situações aqui, um indivíduo ali, que, por exemplo, foi abordado, não é de Maringá, envolvido aí, no mundo da droga, falou que só tá aqui pra usar droga, é um, é uma pessoa que tem origem em Presidente Pudente, tá aqui, não tem qualquer laço familiar, na verdade, ele falou que precisa de ajuda pra voltar pra cidade dele, não tá conseguindo esse tipo de ajuda, tem um monte de dificuldade, né, em meio a isso, é viciado em droga, então, a gente tem que fazer o seguinte, o que a gente vai fazer aqui é o filtro, quem é marginal, responsabilização criminal, quem não é, tiver algum problema social, vulnerável, precisa ser encaminhado pro serviço de saúde, precisa ser encaminhado ali pra ciência social, daremos os encaminhamentos corretos para que essa situação lamentável que ocorre aqui no centro da cidade vá diminuindo, né, não tem, por exemplo, o cabimento da pessoa que não tem laço familiar, tá aqui, tá perdido, né, a pessoa não tem muito o que fazer, ela tá precisando ajuda pra sair, tá tendo dificuldade, então, a gente vai fazer os encaminhamentos, ver se consegue facilitar essa reinserção social, familiar, dessas pessoas que, obviamente, que não forem identificadas aqui, não tiverem problema com a justiça. E o que dá pra gente perceber é que o que tem de cachimbo pra usar crack aí na praça, na abordagem de vocês, cada verificação é surgir no cachimbo de tudo quanto é lado, hein, doutor? É muito, muito, Salsias, tô aqui dando uma instrução aqui, é muito, muito lixo, né, Salsias, lixo, e a pedra de crack é um problema sério, é um problema sério porque ela é muito pequena, então, quando você acaba fazendo a abordagem, o indivíduo descarta ali, você tem a dificuldade até de localizar essas pedras, mas o cachimbo, nós dizemos que aqui é um ponto conhecido, né, basicamente o conhecimento de todo mundo que é utilizado pra uso, tráfico de drogas, pessoas são presas aqui quase que diariamente, isso é fato, o que a gente precisa, obviamente, é de ações, porque, por exemplo, Salsias, aqui a polícia tá chegando, vai fazer ação aqui policial, reprimiu, a polícia vai reprimir, vai prender quem é criminoso, quem não for criminoso, a gente vai embora, vai ficar aqui, vai ser liberado, só que são pessoas que têm problemas sociais, são pessoas que são viciadas em drogas, são pessoas que, como eu falei, estão fora do seu familiar querendo voltar pra casa, e isso não é providenciado, enquanto isso não é providenciado, a pessoa vai ficar aqui, vai ficar na recorrente, e aí o risco de se marginalizar aumenta, né, então a gente precisa, que não é só o trabalho policial, eu tenho falado isso, não é só o trabalho de repressão, o trabalho de duas fontes de segurança, porque vai resolver esses problemas sociais, o trabalho tem que ser uníssimo, ele tem que ser conjunto, ele é muito disciplinar, e a gente precisa que cada setor, dentro das suas atribuições, cumpra o seu dever da melhor forma possível, né, vamos fazer os acaminhamentos aqui, oficiar a secretaria que tiver que ser oficiada, requisitar os serviços que devem ser requisitados, mas isso tem que ser cumprido, por exemplo, quem cura drogado, pessoas que têm problema com droga, é médico, não é polícia, a polícia vai fazer, vai reprimir marginal, agora, se a pessoa não é marginal, tem problema com droga, aí o serviço de saúde tem que operar, e aí, se a pessoa tem um problema de acolhimento, de ter que voltar para a família, isso é um problema do trabalho da assistência social, a polícia não vai ter como pagar passagem para a pessoa voltar para casa, só que a gente sabe que o município tem serviço, então tem que ser prestado, pessoas que não têm documento de identificação, tem que ser, agora, isso tem que ser implementado, não pode ficar só em discurso, só a gente fazendo esse trabalho de enxugar gelo, vem, enxuga gelo, volta, e aí tal, então, o seguinte, tirou de circulação quem é marginal, quem tem problema com a justiça, ok, quem ficou ali precisa do aparato de assistência social e médico, aí, o município tem que entrar e fazer as suas vezes. A gente mostrou imagem de bicicleta, inclusive, aquela bicicleta bem bonita, lá com freio na frente, eu acredito que é roubada, tênis, outros objetos, se alguém reconhecer a imagem na televisão, é só procurar o senhor na delegacia, ou mesmo chegar aí agora, lá no centro, na praça, que vocês vão ficar mais um pouco aí, né, doutor? Exatamente, estamos fazendo uma varredura aqui, para ver se encontramos mais alguma coisa, os objetos que têm origem aqui, duvidosos, serão encaminhados à delegacia de polícia, apreendidos, e aí, ficarão à disposição, eventualmente, de eventual proprietário, ou, né, aí, a carga da autoridade policial, que ficar encarregada de tocar, eventualmente, a investigação, até que o bem seja efetivamente destinado. Mas é muito importante esse trabalho, que se alguém estiver reconhecendo algum objeto, né, que possa procurar a delegacia, mas é muito importante essa abordagem, porque, veja ali, eu acho que apareceu nas imagens, faca, pessoa portando faca, né, que é arma branca, sabemos que isso é, muitas vezes, utilizado para fracionar droga, é utilizado para ferir pessoas, né, já foi utilizado para esse fim, para ameaçar pessoas. Então, a pessoa que está numa praça, viciada em droga, largada, portando um objeto de arma branca, a gente já denota a possibilidade de aquilo ali estar sendo utilizado para algum tipo de atividade ilícita, ameaçar pessoas, ferir, etc, e tal, como já aconteceu em episódios anteriores. Então, nós precisamos antecipar o crime, precisamos prevenir e agir para que nenhum mal possa realmente ser perpetrado. Para o senhor, está todo mundo dando os parabéns do YouTube aqui, pela ação da Polícia Civil e da Guarda Municipal de Maringá. Muito obrigado, o senhor ter falado com a gente ao vivo, e a gente espera que a polícia continue e vá mais vezes na praça, porque é só pegando no pé deles, para eles saberem que, ó, vão embora daqui, que a polícia está enchendo a nossa paciência. Mas, daí, os caras vão embora, os caras não aguentam mais ficar na praça. É desse jeito mesmo. Parabéns, doutor Luiz. Eu agradeço, Salsicha, aí, né, parabéns aí, tem que ser dado aí a toda a sociedade, a todos os agentes que estão aqui contribuindo para essa operação em Guarda Municipal. E a gente conta, Salsicha, sempre, precisa da população ao nosso lado. 181, né, 190, 197, informar, prestar qualquer informação que venha a dizer, paradeiro de pessoas, objetos como esse aqui, foi uma pessoa que informou, foi a população não aceitando e não se informando. Então, isso é fundamental, a colaboração da própria população que não aceita mais essa recorrência criminosa e passando as informações para a polícia. Isso é, nós é que agradecemos aí o apoio popular que tem dado ao nosso serviço. Muito obrigado. Está aí a opção da polícia, você acompanhou ao vivo, e foi bom que nós colocamos ao vivo, cortamos tudo para colocar ao vivo, para depois ninguém vir falar assim, é, a guarda deu um pé do vidro no sujeito que está na praça, não relaram a mão em ninguém, os que correram, correram atrás e trouxeram eles para ser abordado, e a abordagem está acontecendo. Tem pessoa com tornozeleira, o que tem mais lá é cachimbo de usar droga, entendeu? A imagem ao vivo da praça aí, ó. Nós temos uma imagem ao vivo de cima também, da Praça Raposo Tavares. E é isso mesmo, a praça está um lixo, a Praça Raposo Tavares está abandonada, é a cracolândia de Maringá, e a polícia precisa fazer outras ações. Hoje foi a civil com a guarda, mas a PM tem que sair do quartel lá, que eles têm mais homens, fechar a praça também, na hora do pau torando ali, que o povo está usando droga, a PM tem como fazer isso, entendeu? Ah, tem uma resolução aí que não pode abordar o usuário de droga, mas se pode abordar eu e pode abordar você, por que não pode abordar qualquer um? Hoje o delegado está aí, ó, abordou todo mundo que estava na praça. Se tem coisa errada, o caboclo é quem responde. Se não tem coisa errada, ó, meu companheiro, pode seguir, vai embora, vai trabalhar, entendeu? Eu tenho certeza do que estão abordados, aí ninguém vai chegar atrasado no almoço lá da Praça Raposo Tavares não, entendeu? Eles estão ali na praça, é pra ficar na praça mesmo. E eles estão escondendo até coisa roubada em cima da banca de revista, que vocês viram, bicicleta, aquela bicicleta é cara, escondida em cima da banca de revista. E a polícia tem que agir. Não tem câmera aí da guarda? É por cima olhar pra ver se tem que estar fazendo coisa errada, e quem está fazendo coisa errada é meter na cadeia. Muito obrigado pela sua opinião também lá através do YouTube. Olha aí, atenção daqui a pouquinho.